De dizer para as irmãs, mas irmãs, nós precisamos ter uma vida que é colocada diante daquilo que nós ganhamos. Muitas pessoas, irmãs, que acostumam com a vida, esquecem que perdeu o emprego e continuam querendo fazer as mesmas coisas que fez antes. Então nós precisamos, se diminuiu a renda, quantas pessoas na casa podem cooperar com a renda? Eu tenho meus filhos que só estudavam, eu que só ficava em casa e fazia alguns biquinhos. Agora meu marido é desempregado, ele era o único que sustentava a casa. Irmãs, é começar a cortar gastos e começar a procurar alguma coisa para fazer mais sólida. Procurar, então muitas coisas que a gente fazia antes, tem coisas que tem que colocar na lista. A mulher é boa para fazer isso, mas também quando dá para meter os pés pela mão, isso é de corda, né Jesus? Ela vai, se der um cartão de crédito com um palanchete na mão dela, ela vai registrar o resto da vida. Ficou o resto da vida a viver para pagar a dívida, né? Cuidado, minha irmã, nós temos que ser sábios, nós só podemos gastar aquilo que chegou nas nossas mãos. Muitas vezes eu falo para as irmãs, no congresso, eu organizo o congresso das irmãs, só vou fazer alguma coisa depois que o dinheiro que entrou das irmãs vai na minha mão. Não, irmãs, vai comprando e depois tem tantas irmãs, vai entrar tanto, está tudo garantido. Por isso que não deve. Se as irmãs não querem, eu vou fazer quase dívida, vai ficar com o meu nome sujo por aí. Não, primeiro dentro do dinheiro, dentro do que entrou, nós vamos ver o que eu vou falar. Vamos comprar, vamos fazer, se deve fazer melhor, mais melhor, se deve fazer pior, mais pior. Nós queremos sempre fazer o melhor do Senhor. Mas na nossa vida cotidiana tem que ser assim, meus irmãos. Mas para ser empregado, a esposa tem que ver o que ela consegue fazer. Tinha uma irmã, mas quando passei em uma certa setora aí, ela tinha um ar, mas ela não era crente, e ela tinha três filhas. E todos os congressos de jovens, ela vinha falar para o líder. Ah, eu não consigo pagar, o Senhor sabe que o trabalho não é crente, e eu não trabalho, eu não ganho, e ele não me dá dinheiro se eu falar alguma coisa para a igreja. As meninas querem participar, mas não tem dinheiro para pagar. E ela vinha, falava com o líder, e o líder falou, tá bom, traz as meninas e a gente banca. E passou um ano, todo ano a mesma história. Chegou um ano, ele foi falar com ela, e uma irmã do lado. Ela já ia dar a resposta, a irmã que estava do lado, né, tem gente que fala assim, aquela encrenca, né. Até uma encrenca, mas nada por Deus, não vai dar uma aléia sabendo da gente. A irmã que estava do lado, falou assim, irmão, por que você não vai fazer alguma coisa? Ela falou, ah, irmão, isso não tem, eu não fiz nada, eu não vi, eu não sei fazer nada, eu não pego, pego. Ela falou, irmão, a senhora sabe que ela faz? Vai fazer trufa. Ela falou assim, trufa? Eu? É, vai fazer trufa, não vem de trufa, você vai dar dinheiro. Ela falou assim, é mesmo, mas eu não sei fazer, eu não vou errar, vou espalhar todo o dinheiro. Não, não.